Agora uma boa notícia para o bolso de quem gosta de um bom churrasco. Boa notícia vem aqui, ó. O preço de uma das carnes mais desejadas, a picanha, diminuiu. Escreveram até piscinha lá, eles não acreditaram que era picanha lá, picanha. Em alguns estabelecimentos em Governador Valadares, o valor do quilo da peça caiu até 50%. E já tem gente planejando o almoço do dia dos pais. É nessa hora que eu quero saber quem está me chamando aqui, ó. Uma das carnes mais desejadas da população, a picanha, está mais barata. O preço menor surte impacto no balcão na hora de levar o produto para casa. Alguns clientes que nem estavam na intenção de levar pelo preço mais em conta, não resistiram e já garantiram o churrasco do final de semana. Antes era bem mais difícil, hoje está mais barato, antes custava mais de 100 reais, e agora estamos aqui na promoção de 50 reais, vai. No dia dos pais, com certeza, é uma comemoração especial, né? É? E vai ser com? Com picanha. Nessa casa de carne, também especialista em peças nobres, no bairro JK2, em Governador Valadares, os preços das peças de picanha reduziram até 50% desde o início do ano. Algumas que eram vendidas por 70 reais o quilo, atualmente não passam de 48. Queda nos preços, alta nas vendas. É o que garante um dos proprietários. Ela teve uma queda, a procura era pouca, mas assim, tinha uma certa clientela. Hoje não, hoje o aumento foi de mais de 100% da clientela, porque a carne está bem acessível. O brasileiro gosta de fazer um churrasquinho final de semana, então sempre ele está apresenteando o pai, a mãe, nas datas comemorativas, os dias dos namorados, a gente bomba de vender. Graças a Deus o comércio está forte, está aquecido e vamos para frente. Jefferson conta que para datas especiais, como a do próximo domingo, dia dos pais, a procura fica ainda maior, o que não acontecia há cerca de um ano. No próximo mês a tendência é só subir, subir mais e mais. A gente vai comprando bastante carne, nosso estoque é grande, vai aumentando, sempre aumentando, a venda vai sempre superando, a cada dia que passa, cada final de semana, cada festa comemorativa, só subindo, crescimento mais de 100% na venda de carne. A nossa compra de estoque vai só aumentando, então a gente vê a rotatividade de carne é grande, bem grande mesmo, e o mercado vai só aquecendo. De acordo com os especialistas, essa queda é impulsionada principalmente pelo mercado externo. Alguns países, como a China, reduziram drasticamente o consumo da carne bovina brasileira. Enquanto há menos exportação, há mais consumo interno e com preço muito mais acessível. A China é o nosso grande parceiro comercial, que efetua a compra de grande volume, e acaba que a China, por motivos de saúde, sanitários, etc., está comprando muito menos no Brasil. Isso, automaticamente, essa exportação menor para a China está ocasionando a redução do preço aqui no Brasil. Redução essa que, infelizmente, é sazonal, não vai se manter até o final do ano. É uma perspectiva econômica em relação a isso. Apesar da boa fase para o consumidor e para as vendas de carnes bovinas, o especialista em finanças acredita que pode haver oscilação nos preços no segundo semestre deste ano. A tendência no Brasil é de crescimento devido aos aspectos econômicos do nosso país, como, por exemplo, a questão de produção de carne. Nós temos tendência, de um modo geral, nesse mercado para poder aumentar, como a China voltar a comprar, entre outras variáveis que vão afetar o nosso mercado. O Brasil é muito agro, muito forte nessa questão. Então, por isso a gente acredita que a força do Brasil também está ali. Então, esse preço baixo aqui, em um grande prazo, também é prejudicial para a economia do país. Eu quero saber quem é que comprou. Eu sempre chamo aqui as mensagens do telespectador no WhatsApp, né? Talvez você vai ter que trocar de celular para poder continuar usando o principal aplicativo de mensagem do mundo.